É Natal. Devemos comemorar, foi o que disseram. Só uma pequena confraternização para os funcionários. Uma bebidinha, para relaxar, sem exageros. Feliz Natal, Jeremy! Que noite, hein? Isto é uma amostra da tábua de queijos para a confraternização desta noite. Desculpa, vamos fazer uma festa de Natal esta noite? Não vai rolar. Tá. Festa cancelada. Não dá, não. Ô, idiota, eu tô vendo você. Eu já falei. Essa festa não vai rolar. Eu não tô brincando. Ei, para de fazer isso! Olha, se alguém for transar esta noite, por favor, não façam isso dentro da empresa. Podem ir direto para o estacionamento da farmácia. Vai rolar sacanagem no estacionamento a noite toda. For, for, for! Opa, desculpa. E aí, Papai Noel? Tá afim de festa? Eu amo esta empresa! Eu acho que ele não queria fazer isso.